Ora ora ora, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver este vídeo. Mais um jogo grátis aqui no canal dos Gamesfish. Vamos aqui. E o jogo desta semana vai ser aqui na Epic Games Store. Vai ser o Metro e o Everything. Sem mais dilongas, vamos lá. Vamos resgatar aqui o Everything. Este é o jogo. Qual era? Parece ser nice. Para quem gosta do estilo. Vai ser divertido. É um jogo Epic premiado pela simulação da realidade. Vamos aqui obter grátis. Já está carregando o seu pedido. 305 discos sim. Pois é pedido. Muito obrigado. A gente aqui agradece. Já está. Este já está. O Everything. Agora vamos aqui ao Metro. 2033 Redux. Para quem gosta de jogos assim. Jogos assim. Disparo. Se não me engano acho que é terror. É shooter FS. É shooter FS. Já. Parece ser nice. O que quer obter? Carrega o pedido. Aí o Green. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí Epic Games. Deixar de bala. Deixar de bala. Então estamos cá todos. Vamos aqui ver. Já está. Já possui. Já possui. Já possui. Já possui. E este também já possui. Já possui. Apenas. Para que vocês tenham gostado. Da dica. Um vídeo muito rápido. Rápido. Só para vocês. Baixarem os jogos. Aí o. Everything. Realidade virtual. Realidade de ano. Está aqui a ver. Um jogo épico. Premiado de simulação. Realidade. Em que você. Pode fazer tudo. O que pode ver. Desde que os animais experimentam. E muito mais. Viaja entre os espaços. Olha. Para quem gosta deste tipo de jogo. Assim que para ver simulation. Pratos. Este aqui. Acho que o pessoal vai gostar mais deste aqui. Este aqui é mais. É mais FPS. O pessoal gosta de FPS. Mas já sabem. Fica aqui o Everything. E o Metro. 2083. Espero que vocês gostem. Partilhem o vídeo. E tenham um resto. Um feliz dia. Um abraço. Fui.